O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Para esta semana, o pagamento do IPVA 2018 prevê o vencimento para três grupos de veículos conforme a numeração final das placas. Terminou na segunda-feira o prazo para os veículos que terminam com o número 4. Na quarta-feira, 11 de abril, encerra o prazo para os veículos com final 5. E na sexta-feira, 13 de abril, para placas com final 6. O calendário conforme a numeração do emplacamento vai até o dia 23 de abril. Para esta etapa, ainda segue valendo as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão dedução de mais de 15%. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10%. E quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%.